Fala meu povo, tudo certo? Bom, vamos voltar às raízes aqui nesse canal Eu acho que eu tô devendo uma conversinha aqui com vocês, um bate-papo Mas o vídeo hoje não é pra isso Hoje eu tô vindo falar com vocês de uma paletinha que eu conheci recentemente E fiquei encantada, achei ela muito linda Porém, o que eu fiz? Eu recebi ela hoje Então eu deixei pra fazer minhas primeiras impressões com vocês Já testaram uma make rapidinha aqui junto com vocês Assim, se eu não gostar de alguma cor, se der algum erro, vocês vão perceber, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui embaixo Se você não é inscrito, se inscreve no canal, faz favor Comenta aqui embaixo pra mim E bora encher esse vídeo de like, gente Quanto mais like tiver, mais eu sei que vocês gostaram do vídeo E aí eu trago mais conteúdo assim pra vocês A paletinha em questão é essa aqui É muito linda É a Enjoy the Colors of the World Da Mahave, tá? Eu comprei ela com a iMake Store Vou deixar linkado aqui embaixo É uma loja daqui de São Carlos Ela entrega na cidade inteira Os precinhos dela é maravilhoso Ela não trabalha só com Mahave Ela trabalha com Ruby Rose Jasmine Lissance Todas essas marcas de 25 de março Ela traz aqui pra São Carlos com um precinho bem bacana Então vale a pena dar uma conferida lá, tá? E aí essa paletinha assim por fora Ela é um glamour só, né? Espelhada Dá pra ver a câmera ali Aberta Eu confesso que assim Eu achei lá uma paleta linda Mas não me ganhou de cara Porque eu olhava essa paleta assim, ó E eu falava Nossa, parece aquelas paletas da China, né? Aquelas paletas de 10 anos atrás Quando as maquiagens do Brasil não tinham qualidade nenhuma, né? Só que aí eu fui ver algumas resenhas E acabei escolhendo dar uma chance, tá? Tem um espelhão Um mega espelho Muito bom aqui, tá? Naqueles espelhos de plástico que... Ó, tão pelo aqui no meu nariz Do pincel Naquele espelho de plástico Que você não vai enxergar nada É um espelho bem digno O que eu achei legal nessa paleta Desde assim Do primeiro momento que eu vi E ainda não tinha curtido muito ela Foi a distribuição de cores A distribuição de cores dela Vem do mais claro Assim, cores neutras, né? Até o mais forte berrante Na primeira linha Assim, tons de nude Neutro mesmo Depois faz uma fileiria Vindo no coral Pra aí depois estourar as cores E são cores lindas Tem desde o amarelo Laranja, azul, verde Então é uma paleta Que pra você Que não tem Tanta maquiagem Tá começando Agora no mundo da maquiagem Com certeza Ela vai ser muito versátil E vai te quebrar Um galho muito bom Porque ela tem tons de marrons Lindo Ela tem preto Ela tem dourado Ela tem champanhe Então é aquela paletinha assim Que se ela for boa Do jeito que eu tô esperando É uma paleta de viagem Magnífica Ela tem 32 sombras Como eu falei Dispostas entre tons neutros E tons muito coloridos Ela não tem cheiro Assim É que eu sou meia chata com cheiro Ah Cheiro de maquiagem Sabe? Não é cheiro de talco Nada É cheiro de maquiagem Ou seja Não tem cheiro 20 cores mates Então 12 São com brilho São Shiver Não chegam a ser holográficas Nada não Elas são uma sombra steamer E as outras 20 São mate É o que dá uma possibilidade boa Dá pra fazer aquela brincadinha De Brincadinha Dá pra fazer aquela brincadeira De fazer um côncavo marrom E pôr a cor só aqui no canto Dá pra fazer muita coisa Dá pra gente focar aqui no canal E trazer, sei lá Várias mix Com uma paleta só Não sei dizer pra vocês Ela tem um peso bacana Tá E eu pesquisei na internet O valor dela Vai de 49 Até 65 reais Depende muito da região Onde você vai comprar Do vendedor É Aqui em São Carlos Ela dá 60 reais O que é um valor Bem legal Se você dividir 60 Por 30 Dá 2 reais Por sombra Custo benefício Maravilhoso Né Então Então Embalagem dela Super aprovada Distribuição de cores Maravilhosa Não ficou aquela zona Como muitas marcas fazem Com as sombras Que fica um azul aqui Um lá Um verde Um amarelo Um roxo Sabe Aprovei Amei Essa distribuição de cores Vou fazer um swatch Rapidinho Antes de começar Fazer um teste Peguei o amarelo Peguei o marrom Rosadinho Vou pegar o preto Que o preto Sempre é uma sombra Que dá trabalho E vou pegar O dourado Mais forte Pra fazer esse swatch De início Eu sempre cago Na hora de fazer o swatch Ainda mais com a pulseira Mas O preto Ele deixa um pouquinho A desejar Mas enfim Preto É bom não ser tão intenso Porque quando o preto É muito intenso Depois dá trabalho Pra você trabalhar Porque um pouquinho Que você rela A maquiagem já fica Toda carregada Fica tenso E assim ó Ele pigmenta Porque meu dedo Ficou manchado Então vamos fazer O nosso teste Eu vou usar O BT Velvet White No olho Pra dar uma Neutralizada Aqui E ajudar A intensificar A cor Dessas sombras Isso é um ótimo Uso Pro BT Velvet Ele como intensificador De sombra Se for sombra colorida Você usa o branco E se não for Você usa Dessas demais cores Eu vou começar Esfumando com Esse laranjinho Aqui Pra ver Ver se não vai cair Ver se ele vai Pigmentar bem Eu vou depositando E vou esfumando Pra ver o degradê Que ele vai criar E o bom de colocar Uma sombra branca Por baixo Tipo o BT Velvet É que olha isso Tipo o degradê Da sombra Vai muito mais fácil Bom, por enquanto Achei que tá pigmentando Bem ok A sombra Esse marronzinho Rosado aqui Eu vou Depositar aqui O tom marrom Mais clarinho Caiu aqui Não foi muito Mas caiu Vou pegar o pincel Passei pó Pra tirar Antes que manje A olheira E esse tom De lilás Aqui E vou esfumar O côncavo Da parte interna Pra trazer um toque De outra cor Aqui Eu vou passar Esse roxo Aqui Só que aí Eu vou aplicar Com o dedo Porque o dedo Vai pegar melhor O brilho Pra gente poder Testar Do que o pincel Além do pincel Quando você vai usar A sombra shimmer E tudo Fazer mais sujeira Ele não entrega O brilho real Que a sombra Possa ter Eu vou vir No beijinho clarinho Que tem aqui No cantinho E vou iluminar Aqui o cantinho Da lágrima Nossa Que lindo Essa sombra Pra iluminar Até agora Eu não tenho O que reclamar Nenhuma das sombras Dessa palheta Elas são super pigmentadas Com brilho lindo Olha que manteiga Lindo pra iluminar Que arqueada Que deu na sobrancelha linda Resolvi Que como eu coloquei De roxo Eu preciso Acho que dar Um pesinho a mais Nesse olho Então eu vou pegar Essa sombra roxa Que tem aqui E vou Colocar no fim Do olho Aqui Meio aqui Em diagonal Encontrando O roxo Com brilho Aí pra construir Cor Já não tá sendo Tão bacana A cor Já não tá pegando Por cima Do Agora pegou Agora pegou Eu não tinha pego A sombra direito Sabe quando a sombra Tá bem seladinha E E não solta Na primeira esfregada Do pincel Do pincel Agora pegou Vou tirar o excesso Porque as sombras mate Estão caindo No meio Estão caindo Na pálpebra inferior Na parte de baixo Eu vou aproveitar Vou usar o BT Velvet Vou usar o BT Velvet azul Na linha Na linha d'água E aí embaixo Eu vou passar Um azulzão Que é esse aqui Ó Pra deixar essa make Bem Bem Coloída Se você tiver Essa parte de baixo Gordinha Desce bem O esfumado Que dá uma Uma disfarçada Nesse gordinho Do olho Aqui temos A nossa maquiagem Vou fazer Delineado E colar Assim Os postiços Agora Bom Voltei Voltei Montada Olha Cheiros colados Maquiagem feita Vamos para as considerações Finais da paleta O que eu acho Se vale Se não vale a pena Bom Como eu disse Essa paleta Custa 60 reais E ela vem Em 32 sombras Fazendo as contas Dá 2 reais Por sombra Eu acho Que pelo custo-benefício A paleta Tá mais Do que aprovada O único ponto Nela Que me incomodou Um pouco Mas pra mim Carla Não é um problema Pra algumas pessoas Pode ser que seja É o fato Das sombras Opacas Principalmente As mais escuras Caírem bastante Farelhinho Aqui na região Da olheira Mas foi o que eu falei Ou você deixa Pra preparar a pele Depois Ou você prepara Sua pele Com uma quantidade Um pouquinho Excessiva De pó Pra conforme você Ivarrendo Essa sombra Não manchar Sua maquiagem Por mim E levando em consideração A paleta Tá super aprovada Por conta Do pozinho Que cai Eu não posso Dar uma nota 10 Falar que pra mim Seria uma nota 10 Então eu dou 9 Pra essa paleta Levando em consideração Que eu tô começando A testar agora Os produtos nacionais Sério Mesmo até então Eu só tinha testado Ruby Rose Então eu não tenho Muito padrão De qualidade Mas eu já ouvi Falar super bem Da Mahave E pra uma primeira Experiência Foi super positiva Com certeza Vou comprar Outros itens Da marca Produtos de pele Pra poder estar testando E trazendo aqui Pra vocês Se vocês gostaram Da resenha Gostaram do passo a passo Da maquiagem Deixa o seu like Comenta aqui embaixo Pra mim Se você já testou Essa paleta Se você tem Essa paleta E o que você acha dela Beleza? Um beijo E até o próximo vídeo